Ora, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Carnaval de 2015. Muita gente sabe que o Carnaval vai começar hoje aqui na nossa casa. Acho que gostaria de dizer para as pessoas que tentassem ver isso da melhor maneira, que aplaudissem sempre que possivel e uma coisa era que tenham atenção às crianças que conseguissem contrá-las da melhor maneira para que isso não incomode as pessoas que estão a atuar. Isto é escusado de dizer e acho que as pessoas que estão a atuar são bastante compreensivas nesse aspecto. Portanto, é isso que eu tinha para vos dizer. Portanto, a seguir já vai um balinho atuar, já vai vir aqui a moça dizer qual é o balinho, qual é o enrede, onde é que ele é. E resta-me agradecer a todas as pessoas que têm colaborado com a Casa de Povo até à data e espero que continuem a colaborar que ainda temos mais três dias fora este hoje. Mas cumpro-me, agradecer a todas as pessoas que tiveram, de uma forma ou outra. Portanto, têm sido bastante generosas. Portanto, e é isto, um bom carnaval e que tudo colabora. Boa noite a todos os presentes e os que nos acompanham via internet. Mais um ano se passou e uma vez mais o nosso povo, residente e imigrante, juntam-se a nós para receber e apreciar o tão elogiado carnaval da Terceira. São bem-vindas todas as danças, bailinhos e comédias que tanto se esforçam para manter a nossa tradição acesa. Por isso mesmo, merecem todos os nossos aplausos. Desejo assim a todos um bom carnaval. Vamos dar início a este serão carnavalesco com o primeiro bailinho, bailinho dos aficionados de Humberto Filipe. Assunto é Uma Ferra e Uma Tourada à Corda. O autor é José Fernandes e Grupo. As cantigas foram feitas por José Fernandes e Daniela Putemcourt. A música por Paulo Acevedo e Clésio Faguntes são 49 elementos e a duração são mais ou menos 40 minutos. Para eles uma salva de palmas. Obrigada. 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 Boa noite, gente querida. É um prazer vos cumprimentar pela primeira vez na vida no carnaval a representar. Vos faço a nossa apresentação para fazer o nosso papel. Eu sou filha de João. E eu filha de José Manuel. Para ficar claro e certo, explicar agora o que é. Somos netas de Humberto, conhecido ganadero. É do conhecimento de alguns de vocês que em 1983 o nosso avô fundou esta ganadaria. Fundou com tal empenho que o Azul e Castanho é a nossa devisa com mestria. Descer não me farte. Esta casa não é coisa qualquer. Tivemos o 104 amado por cada mulher. Também digo a vocês e com muita emoção. O 64 é filho de três. Ah, e também o 77 e o Rabão. Sem esquecer os dois. Os dois e o Quatidão. Meu avô está sempre presente nas outras ilhas e continente. Honra é a estilo inteira, a terra que nos seduz, que tem o nome de Jesus, a nossa ilha terceira. Avô, o nosso nome é honrado. És um homem de virtude. Deus está sempre ao teu lado, se dando vida e saúde. Humberto, nosso avô, se chama. O destino assim o quis. És o tronco, nossos pais a rama. E a gente a tua chama, filhos da mesma raiz. De novo, avô, trago um recado. Terminamos desta maneira. Obrigada a cada aficionado da grande ilha terceira. Obrigada. 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 Boa noite, oh gente honrada. Diste bonito e grande salão. Freguesia linda e pesada Vocês estão no meu coração Um povo lindo e curtês Que eu aqui admiro tanto Que Deus esteja com todos vocês Acompanhado pelo Espírito Santo Nós representamos a ganhadaria Por isso não podíamos faltar Saímos todos com muita alegria Porque é um ganadero do ar Azul e castanho é a sua cor Porque é o momento certo Que eu dizemos todos com amor Viva a ganadaria do Beto Ganadero de virtude Homem-te-alma verdadeira Ao estares de saúde Está de saúde E a terceira Tudo isto é tão certo Diz-te eu tenho a certeza Enquanto ao ver o tio Beto A terceira não tem tristeza Nós representamos a ganhadaria Por isso não podíamos faltar Saímos todos com muita alegria Porque é um ganadero popular Azul e castanho é a sua cor Porque é o momento certo Que dizemos todos com amor Viva a ganadaria do Beto Quatro filhos e esposa Quatro filhos e esposa de braços abertos Cada um no seu lugar São laços dos seus netos E da senhora do pilar Cada filho tem as suas ideias Cada neto tem sua sorte São sangue das suas ideias Até a hora da sua morte Nós representamos a ganadaria Por isso não podíamos faltar Saímos todos com muita alegria Porque é um ganadero popular Azul e castanho é a sua cor Porque é o momento certo Que dizemos todos com amor Viva a ganadaria do Beto Todos nós temos uma crição Do teu caminho a percorrer Que essa maldita doença Te dei a mais força de viver Todos nós sabemos o que tens passado Doença terrível que tu estás a custar Mas lembra-te que estamos todos ao teu lado Para o resto da tua vida Temos cá para te apoiar Nós representamos a ganadaria Por isso não podíamos faltar Saímos todos com muita alegria Porque é um ganadero popular Azul e castanho é a sua cor Porque é o momento certo Que dizemos todos com amor Viva a ganadaria do Beto Esta Mestre Esta Mestra aqui te canta Não são quadras em vão Tua doença na garganta Ouve a voz do meu coração Lutaste e sofriste tanto Mas temos a mesma virtude Que pai do filho Espírito Santo Te ajude a ter saúde Nós apresentamos a ganadaria Por isso não podíamos faltar Saímos todos com muita alegria Porque é um ganadero popular Azul e castanho é a sua cor Porque é o momento certo Que dizemos todos com amor Viva a ganadaria do Beto A ganadaria do Beto Ainda fomos gente a foto Para passarmos aqui a noite Oh Está vizinho E já vemos que o garrafão de fundo O cateca não o momento certo Hoje esta ferra de Tiunguete É a melhor cano do mundo Calma Muita calma Que a ferra de Tiunguete É que nos consola a alma É verdade Olha E aqui estamos já apontuados Hoje é sobre a coelha e o Beto E gaitadaria Viva 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 a liberdade Viva 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 Vinha da perra Desta ganadaria Viva 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 Com a cadela que já tem Já comemos e devemos a matar Eu acho que está na hora É da gente começar a cantar Ei Eu quero cantar Ouçam as quadras minhas Peguem esse violão Ah e com o sol me apegaste É violão Oh me estás-se mais a apagar Então é E em renais pequeno Que eu vou cantar As minhas cantadinhas E eu vou-te cantar É violão Não é digno É violão 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 E eu vou-te dar uma tourada Do tio Humberto E eu vou-te dar uma becerrada E eu vou-te dar uma bacada Do tio Humberto E eu vou-te dar uma tourada Do tio Humberto Ah mas a gente não quer falar O quê? Para, para Sabes lá nada cantar Bebes e arranjas xarido Mas pareces um cão a ladrar Debaixo de uma burra de milho Uau, uau, uau Ei Vocês já viram com o amor Espera Espera para aí Erra, te deixem passar Agora é a minha vez Esperem todos vocês Que eu também quero cantar E eu também tenho que te coar A ti não Rapaziada Vemos os touros Com mebifanas E cavalo assada Rapaziada Vamos aos touros Comemos ar Se sempre bem tem prata Rapaziada Vamos para os touros Vamos ver se cerveja Se sempre bem gelada Arrasa Ah, para, pá Já tu fazes-te ouvir Ti ninguém tem inveja Estás bem para quem, pá? Só pode ser da cerveja, pá? Ué, pá Vocês não cantem com um hino só Vocês até me estão a dar azia Presta lá atenção Depois dessa minha boca Que só saia a poesia O que é que a tua boca faz? Sai-te maricas Ei, pessoal É para mim Atirei o maluco Tu, tu, mas o gato Tu, tu, não, meu, meu, meu Mas a xícara Assustou-se, sim Tudo é bom Tudo é bom Tudo é bom Tudo é bom Já Para, para, para aí, pá É para, a tua boca Sanceia é algo a sair Algo a sair? E já estou em fato De ouvir tantas leiras Oh, lindo Pega neste violão Que eu agora que vou cantar Eu vou cantar Com as minhas emoções E vou entrar a matar E vou abrir corações E vais matar, Cão? Eu vou matar A tia Esfolar Agora eu vou tirar meu chapéu Com o sentimento afinal Mando um beijo para o céu Para quem amava o carnaval E digo desta maneira Povo real e cortês Planteia como esta na terceira Não é igual à de vocês Sempre brincando A nossa bandeira Sempre cantando E estou pisando A bola de tristeza Bom dia Bom dia Bom dia Vejo que alegria Curtiu um boi Que sabe estar Mas vamos sair daqui para fora Porque os todos vão passar Estou 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 E vocês vão ajudar A ferrar A ferrar Eis a minha paixão Pelos todos têm amor Quando têm a corda na mão Ser pastor É ter emoção É tradição verdadeira É defender as tradições Da nossa ilha terceira Ser pastor É ter sentidos Nunca, nunca é réu Aos pastores falecidos Vou tirar o meu chapéu Àqueles que deixaram de ser Dizer a que eu quero Que nunca vão morrer No coração De cada ganadero Pastor de coração aberto A funcionar de primeira E ser pastor de Humberto É honrar a ilha terceira A liga da liga De cada ganadero Estar A liga da liga 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 Não se importa Eu Eu Não tenho ocio Não estou Eu vou entrar na praça E vou apanhar com o deseiro Que seu nome é muito apóio O saque já foi de cá! O saque já foi de cá! Aquilo saque! Vai ser uma toda de mim! Ora, Maricas! Ora, Maricas! Vem só, Maricas! Espera! Vaca! Maricas, isso é a vaca! Isso é a vaca! Então, falei para baixo! Esse Maricas é mesmo tudo! Já estava a feito! Um levo, um saque e um Maricas! E o senhor está aqui pela Boeca! E até mete o pé! E até mete o pé! Mas a manhã pega! E até mete o pé! E também não pega! Ah, mas eu vou apanhá-la! Bem, já apanhei! Vá para isso! Olha aqui, pá! Ah, é isso aí! Como é isso aqui? Vá para isso! Tô com a roupa, Zé! Vocês que não passam! Ué, pá, não me sujo! Vá para isso! Vá para isso! Vá a chamou! Muito obrigada! Ei! Vocês, com a brinda! Vá para a cabeça! Ai! Ai! Eu tenho que ter a corda! Eu tenho que ter a corda! Ai! Ai! Ah! Ah! A ferra está-se a acabar, tanto a limpeza. A todos podemos convidar que aliás somos vocês que nos ajudaram a perceber a desistir profundamente. E se nos fossem ali ajudar a servir essa gente? A gente vai ajudar a ajudar. Isso até tem muita gente. Vamos ajudar. Olha aqui. Primeiro, por aí é aulas. Obrigado. 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 Eu quero dar uma atorada e vocês vão me ajudar e eu acho que fico desenrascada. Ó, a gente vai ajudar. 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 Não gostei essa puta. Já se vai resolver. Uma chamada eu vou fazer para não se incomodar. E vou pedir para a festa Sim, pensa-lhe o que quiser, menos a mim Sim, está lá Aqui é quem fala Sim, ó Tio Humberto Aqui é o João Sabe quem é o João? É o João Sim, ó Tio Humberto E queria falar de uma parada de todos Sim, sim Ora, e queria os 52 Os 77 Os 87 Os 88 Os 81 Os 82 Os 82 Os 4 Os Raval Os 81 Os 82 Os 81 Pronto, e sei Tio Humberto Mas eu não dizias, mãe O Tio Humberto só tem dois bons Como Tio Humberto Pronto, Tio Humberto Isso foi assim o Amar Pronto Ok O preço da Tio Humberto O que o Tio Humberto é Há o preço Que a gente dá O dinheiro que a gente dá É o que dá Não há Pronto, não há problema nenhum Pronto, ok Está resolvido Vai, e curta Mastos, foi aí Mastos Olhem lá Eu de todos não me farto Sou uma mulher de peito aberto Eu era apaixonada por 64 Que a gente quer os tolos Tio Humberto Tio Humberto Tio Humberto Tio Humberto Estou levando Em contas Tio Humberto Ritual É mayro Tio Sua infibida 生 Obrigado. É que vós! Ai, mas que vós? Ei, que vós! Ai, oh! Não me dá para nada! Não! Ele está sempre a ganhar uma melência! E tu não estás a gostar mais? Não, não é de gostar mais! A gosto, a gosto. Ó, mano! Digo que vós! Isso é um masque-peraço! É que se torne aqui! É, já que a fez? É, foi pelo que é! O que é que é para o que é? É lá! É lá! E se faz agir para dar a luz, tens que escurrar os fios! E após que hoje fui esprimar! Não, 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 não! Vamos acendê-los! Vem cá, cá, estes coisas para essa terra. Eu já vou fazer se arriscar! Ê... Vem cá, vó! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sou capinha. Parte das minhas ideias, ser capinha é a minha sorte. É como o sangue me corre nas veias até a hora da minha morte. No caminho faço o sinal da cruz para Deus me dar proteção. Tórios e a terra de Jesus moram no meu coração. A cada capinha fico agradecido, homens de grande coragem. A cada capinha falecido, prestem-me homenagem. Guardamos de forma querida, como todas as suas recordações, há quem perca a sua vida pelas nossas tradições. Termina as quadras minhas tão simples desta maneira, Enquanto houver capinhas, há touradas na terceira. Música Música O enredo está acabado, mas de cada aficionado não me posso esquecer. Vocês, vocês são com botões dourados. E se não houvesse aficionados, touradas, touradas não ia haver. Suas casas vão tapar, os touros ao mato vão buscar e vivem cada cinto-me. Quando ao largo vão chegar pelos carros de habitat, está chegando um monte. Tourada não tem entradas, honra à terra dos bravos, ou ilha vesteira. Touradas são alegria e parte economia da nossa ilha terceira. De 1 de maio a 15 de outubro, levando os aficionados ao ruto, cada um à sua maneira. Touradas de emoções, a mais rica das tradições da nossa ilha terceira. Nas simples palavras minhas, aos meus colegas capinhas, com coragem verdadeira, que Deus esteja para vos ajudar no caminho a capear na nossa ilha terceira. Sou pastor com agrado, em nome dos nossos pastores obrigado, desta nossa ganaderia. Quando me acordo a pegar, vou-me sempre lembrar onde comecei a onde ir. Fomos nós que abrimos o pano, perdoei algum engano. E digo desta maneira, de um bom voto trago um recado. Um abraço apetado aos ganaderes da terceira. Carnaval é ser autor, dançarino, músico, mestre a puxar. Carnaval é ser autor, é conservar com fervor esta cultura popular. Por isso é que se juntamos, a taramaquia, honramos, gente sem entraves. Este balinho vem à rua, dourada, festa sua, da linda terra dos bravos. E Humberto, ganader de valores, como os outros. Capinhas, pastores, aficionados, gente prezada. Pergunte aqui na sala inteira o que seria da terceira sem haver motorada. Termino no Carrenovo, saúdem o ganadero do povo, que têm sempre as portas abertas. Veja prova à confiança que até nesta dança saem as suas netas. Ser Humberto é ter virtudes. Por isso peço a todas as almas e, juntos, pela sua saúde, para ele, uma salva de palmas. Até o meu povo que eu vejo, pela teia que mando um beijo, deste salão à minha beira. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Um abraço a todos os aficionados da interseira. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. Fica aqui neste espaço, em nome do Tio Humberto. 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 Amém. Vamos partir com muita vontade de ficar, vamos partir mas promover-nos voltar, voltar com a mesma virtude, ser óbvio é vida e saúde. Amém. 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 Peço a presença do representante do grupo. Amém. Estamos aqui a lembrança de São Bartomeu e são bem-vindos para o OneCard. Assim não vou. E tambémかなkäürse triste tudo assim não é de danada, eu também vou te dar uma lembrança do nosso grupo de São Bartomeu. Vou ser chato de mais 15 minutos, 20 minutos, não há problema nenhum, mas tem que ser. Eu queria agradecer a quatro elementos aqui da freguesia de São Bartolomeu, a senhora Eduarda, pode chegar aqui, faz favor. Eu queria fazer um agradecimento especial a ela, porque ela tem sido incansável, estes cenários, todos estes desenhos, a maior parte de quem fez foi ela, a gente colaboramos e fazia um macaque, só os ruiscos, e ela é que fazia os pernóis. Por isso, o mestre dos cenários é todo dela e o costo tem sido incansável para todos. E agora o marido também, e o filho também, espelho aqui também. Eu também queria chamar o Duarte. E isso é uma lembrança, como passarem aqui, para vocês não ficarem tristes e lerem tudo isso para vocês. Então também eu agora agradeço ao grupo todo que me recebeu, e não há palavras para descobrir as mãos que a gente passámos lá, só cada palavra que a gente tem de falar tem uma história. A todos muito obrigada. Aplausos Obrigado.